Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like Isso é muito importante para o canal Pessoal, inscreva-se no grupo também do Facebook na descrição abaixo Pessoal, vamos à classificação da Série C após o término da 16ª rodada Primeiro lugar, Sampaio Correia com 30 pontos Segundo lugar, Náutico com 27 Terceiro, Confiança com 25 Quarto, Imperatriz com 24 Quinto, Botafogo da Paraíba com 24 Sexto, Ferroviário com 23 Sétimo, Santa Cruz com 22 Oitavo, Globo com 16 Nono, 13 com 15 pontos E na Lanterna, o ABC com 11 pontos Vamos a uma análise aí dos resultados da última rodada E principalmente a classificação do Santa Cruz Como é que vai ficar Vamos fazer uma análise Pessoal inscrito aqui no canal Após o término dessa 16ª rodada Na Série C A classificação do Santa Cruz ficou muito complicada Muito difícil Agora só que o Santa Cruz ainda tem um percentual Nada está perdido Um por cento ou sete por cento que ele ainda tem Ele tem que vencer as duas partidas Então vamos vencer Primeiro a gente tem que vencer as duas partidas E depois ver o resultado dos outros Porque não depende só das duas vitórias Ainda vai depender de outros resultados De várias combinações Para o Santa Cruz se classificar Na próxima rodada Vamos ter Botafogo da Paraíba e Náutico Lá em João Pessoa Então o resultado mais justo Para a gente Melhor para a gente Seria a vitória do Náutico Porque o Náutico ia logo ficar classificado O Botafogo continuaria com os 24 pontos E ia ficar Ele só podia chegar no máximo a 27 E a gente podia chegar a 28 Aí na última rodada A gente ia pegar o Náutico O Náutico já classificado Então Provavelmente a gente ganha o jogo O Náutico já classificado Vamos ganhar o jogo Tem um jogo aí Dos rivais Que estão aí Da classificação também Que é o Imperatriz Lá no Maranhão Contra o Ferroviário Esse jogo aí Seria O placar melhor para o Santa Cruz Seria um empate Porque aí não se distanciava Nenhum dos dois E ainda continuava ali Com 25 pontos E o outro com 24 Então o Ferroviário Na última rodada Não chegava mais no Santa Cruz Porque se o Botafogo da Paraíba Ganhar para o Náutico Na última rodada Vai jogar Botafogo em 13 Se o 13 tiver escapado Do rebaixamento Pode ser que ele Que ele facilite Para o Botafogo Para se classificar Mas eu não sei Como é a rivalidade Lá Então eu acredito Que Que vai ser um jogo difícil Também para o Botafogo E na última rodada O Sampaio Corrêa Vai jogar em casa Com o Imperatriz O Sampaio Corrêa Já está Classificado Eu não sei se ia facilitar Para o Imperatriz Mas Na lógica É um jogo difícil Para o Imperatriz Então é isso pessoal Vamos só aguardar Essa 17ª rodada E vamos ter uma definição melhor Os percentuais As combinações O que é que o Santa Cruz O Santa Cruz primeiro Tem que ganhar para o Globo De todo jeito Tem que ganhar Aí vamos depender Da última rodada Da última rodada Também tem que ganhar E vamos ver Quais são os times Que a gente vai ter que Secar né Pessoal Nos comentários Dê a sua opinião Dê uma comentada aí E Não se esqueça De 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 dar um like aí Pessoal É só lembrando Eu estou com um grupo Lá no Facebook Que é Santa Cruz PE Eterno Amor É só pesquisar lá E Se inscrever no grupo Ok Até a próxima pessoal Um abraço a todos aí Olá pessoal Eu sou o João Batista Do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço para quem puder Se inscrever no canal E não esquecer também De acionar No sininho Que aí você recebe Novos vídeos Quanto foi enviado Ok